Oi, sou funkeiro, eu sou favela, e vim aqui zera poeira, não tente parar, eu vou me posicionar, a partir de agora o povo vai confirmar, dia 13 de outubro, vê se não se esquece, joga a mão pra cima! Ei, Olá! Ei, Bolsonaro vai tomar o curso! Ei Bolsonaro vai tomar o curso! Ei Bolsonaro vai tomar o curso! Nós vamos tomar o curso Associados não têm tempo de levantar o jogo, não tu tá mal, não tu tá mal, não tu tá mal, tu tá mal. Vai para o presidente. Calma, calma galera. Calma, 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 calma. Vamos fazer uma viagem, Didier. Deixa tudo escuro, deixa tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro.